Balanço Geral vai até o sul da ilha agora, bem pertinho ali da Lagoa do Peri, para mostrar uma espécie que vive muito bem aqui em Floripo, obrigado, né? A simpática lontra, reportagem do Alexandre Mendonça. No meio da natureza, as lontras são animais bastante tímidos e quase nem são vistos. Por que é uma espécie difícil de ver? Porque ela está ativa em espaços, em momentos que a gente não está tão ativo, ela é uma espécie solitária, então isso já dificulta um pouco e quando ela está ativa, ela está dentro d'água, que não é o nosso ambiente. Mas aqui na sede do Instituto Eco Brasil, elas já estão acostumadas com os visitantes. É nesse espaço aqui que o Projeto Lontra recebe a visita de vários estudantes, pessoas da comunidade que querem saber um pouco mais sobre a história das lontras, né? E até gente de outros estados e até de outros países. Aliás, você vai descobrir que vem gente do exterior também, justamente para trabalhar aqui no projeto. Uma escola de Florianópolis trouxe essa turminha de alunos de oito anos de idade do ensino fundamental. É a primeira vez que eles vão visitar as lontras. Aqui, a educadora ambiental dá uma verdadeira aula sobre a vida desses animais. Quando a minha função é trabalhar com escolas que são de nível infantil, eu trabalho com encantamento. Então, é trazer as crianças para esse universo da natureza, de uma forma lúdica também, e fazer essa sensibilização utilizando a lontra. E aqui, as lontras dividem espaço também com as iraras, que são da mesma família. A irara é uma espécie que é terrestre e ela é mais arbórea. Então, ela gosta de subir em cima das árvores para fazer a caça, para fazer a coleta. A lontra é uma espécie semi-aquática. O projeto abriga nesse espaço, além de um casal de iraras, oito lontras. E todas recebem tratamento especial. A hora da alimentação é fundamental para a saúde das lontras. E existe até um ritual. Primeiro, o Alan prepara os peixes frescos e depois leva para os lagos das lontras, dentro dos recintos. Bom, nós realizamos as alimentações dos animais, de todos eles, duas vezes por dia. As lontras, elas comem basicamente peixes. 70% da dieta delas é baseada em peixes, os outros 30% variam em pequenos crustáceos. A lontra, em média, come um quilo de carne por dia, de peixe por dia. Mas tem outro jeito de alimentar as lontras, de cima do telhado. Aqui existem até esses canos, que servem de escorregador para levar os peixes até as lontras. E além dos funcionários do projeto, o Instituto Eco Brasil também recebe voluntários de várias partes do mundo. Hoje, por exemplo, o projeto conta com três franceses e uma estudante de biologia dos Estados Unidos. A americana Shanti Coleman, de 21 anos, vai passar três meses aqui em Florianópolis, no projeto Lontra, para ajudar a manter os ambientes limpos e aprender ao máximo tudo sobre esses animais. Eu estou aproveitando bastante o projeto Lontra porque me interesso muito pela preservação da vida dos animais. O mundo hoje precisa de mais pessoas interessadas e preocupadas com esses bichos. Não só aqui, como no resto do mundo. E nós precisamos fazer mais pesquisas e também engajar o público em geral a cuidar do meio ambiente e dos animais, diz a estudante americana. Agora o Marcelo vai mostrar para a gente o filhote de Lontra que nasceu há apenas três meses. Aqui é a nossa mascote, ela foi batizada com o nome de Mirim. Mirim. Mirim, porque ela quer dizer tupi-guarani pequena. Entendi. Na língua indígena. Então ela é um bichinho que ela foi, é um nascimento bem raro em cativeiro, né? Aconteceu aqui no projeto Lontra, a gente já é o terceiro nascimento que aconteceu aqui. E ela foi rejeitada pela mãe. Ela é um bichinho muito dócil, né? Ela é muito carinhosa. Ah, olha só. Porque a gente está criando ela na mamadeira desde pequenininha, né? Ah, é? Nesse caso, somos duas pessoas somente aqui, eu e mais a veterinária que fazemos esse procedimento com ela, né? Sim. E ela tem essa plena confiança na gente, como se fossem os pais, né? Então ela brinca com a gente, morde, assim, mas é de uma forma amigável. Sim, bem amigável, né? Amigável, né? Agora, por que ela fica aqui dentro da gaiola? Ela está num processo ainda de observação, porque ela é um filhote, né? Então todo filhote ela depende da mãe até um ano de idade, praticamente, né? Então o cuidado principal ainda é manter ela num local restrito, porque os cuidados diários são necessários. Sozinha, ela corre o risco de ela comer ainda alguma coisa que não pertence à dieta, ou até mesmo à água, né? Que ela é um animal semi-aquático, ela aprende a nadar com a mãe. Ah, entendi. Então ela está ainda num processo ainda de treinamento, todo dia a gente leva na piscina para ela treinar. Então esse é o cuidado principal que a gente tem que ter até uns seis meses, mais ou menos. Mas essa, por exemplo, ela foi meio que abandonada, esquecida pela mãe dela, é isso? É que ela teve dois filhotes, né? Então a ecologia dos mamíferos já é normal, assim, quando você tem um filhote que é fraco, que é um que não acompanha a mãe com o irmão, ela acaba deixando o mais fraco para o cuidado mais forte, né? E não foi diferente com a Mirim. Então a mãe optou por o cuidado mais forte, porque ele tinha mais energia para acompanhá-la, né? E ela acabou ficando aqui com a gente e hoje... Serelep. Serelep, né? Não entendi. Quando ela emite esse som, quer dizer alguma coisa ou não? Ela, normalmente esse som dela é uma vocalização, assim, que ela está dizendo, não, está tudo bem. É um vídeo que ela está... Ela é uma vocalização de chamado da mãe ou de uma pessoa de confiança, que ela tem confiança, né? Então futuramente vai ser uma bela visitação também. Uma bela visitação. Convido a todos que venham conhecer a Mirim, que é a nossa nova integrante. Que legal. Nós estamos abertos todos os dias aí para visitação. Todo esse cuidado com os animais fez do Projeto Lontra uma referência no Brasil e no exterior. O Projeto Lontra, na verdade, ele até é um projeto internacional, né? Ele foi, assim, um dos pioneiros em termos de implantação. E certamente o pioneiro em termos de implantação em relação à Lontra, né? A Lontra brasileira, a chamada Lontra Longicaldes, né? E esse projeto é um projeto que já está em funcionamento há 33 anos, né? Ele conta com o patrocínio da Petrobras Socioambiental. E graças a isso também ajuda a desenvolver novas pesquisas e estruturar melhor todo o projeto.